Parte 2 de Me Transformando no Siren Head Agora, no meio do peito, eu venho trazendo mais tinta preta pra dar mais impressão de uma cavidade ali no local Novamente com a tinta preta, a gente vem preenchendo toda essa parte de fora da nossa maquiagem pra dar ilusão Mas é tanta tinta preta que a gente usa que na hora de tomar banho, a nossa mãe chora com o chão do banheiro E agora, vamos pro resultado dessa maquiagem que ficou, assim, surpreendente Fiquei com medo